É isso aí gente, muito boa noite, começa aqui o programa Walter Pereira, hoje terça-feira maior, sempre aqui na cinturinha da Prime TV, sempre que eu digo aqui que é melhor pra você, hein? E nós, né, continuamos aí na nossa campanha, na campanha aí, enquanto a nossa pandemia aqui, tá apagando o país todo, o mundo todo, e eu continuo aqui usando a minha máscara, né, cheguei agora há pouco na TV de máscara e tá fazendo o programa e daqui a pouco no final do programa a gente vai voltar a usar máscara pra voltar pra casa. E antes de começar o programa de hoje, mandando um abraço para a grande Florianópolis, os assistem, hein? Sensacional, Alô Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Miguassu, enfim, todo esse pessoal que é na sintonia do programa Walter Pereira, mais de 15 anos no ar. É, não esqueça, mais de 15 anos no ar, através do meu YouTube, programa Walter Pereira, do meu e-mail, do meu telefone. Olha, está sensacional esses 15 anos que a gente vem fazendo a nossa programação aqui e muito feliz com a Prime TV. Vamos trazer a nossa primeira atração bonita hoje aqui, vamos trazer aí o... Vamos trazer a nossa primeira música hoje, sucesso, fazendo muito sucesso essa música, que é gostosa, né? Ontem estávamos preparando aqui até o musical. Raça Negra, cantando nessa terça maior programa, Walter Pereira. Solta aí meu estro, vamos lá! Sempre que estou sozinho, fico pensando em você Nesse amor colorido que me faz dofrer Fico imaginando tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Os meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente como eu sempre quis Não adianta chorar por você Os meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, te imaginar diferente como eu sempre quis Raça Negra, hein? Destilando o programa Walter Pereira nessa terça maior Sempre aqui na Prima TV Sempre que eu digo aqui que é melhor pra você Mandando um abraço para a nossa querida Grande Florianópolis, hein? Sensacional! Muitas pessoas, né? Eu não posso declinar o nome aqui Senão eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo Mas muito obrigado pelo pessoal que escreve pra gente Através do meu e-mail, através do Facebook Lá no... também no WhatsApp Esse WhatsApp é sensacional, né? Daqui a pouco nós vamos falar da pandemia Ninguém aguenta mais, né? É de manhã, é na hora do almoço É à tarde E tem uma emissora aí Eu vou falar daqui a pouco Eu vou adiantar Tem uma emissora aí Vamos falar o nome A Rede Globo, televisão, né? Gosta de mostrar buraco e caixão na hora do almoço, cara Não é quem aguenta, cara? Tá almoçando Liga na Globo Eu já não coloco mais Lá em casa não tem mais Globo, né? Tá lá Pandemia, morreu fulano Morreu mais ciclano Quanto mais caixão E já encontraram o caixão? Lé, em Manaus A nossa querida Manaus Caixão com pedra Com serragem Daqui a pouco nós vamos fazer um comentário sobre isso daí Por que está acontecendo isso? Vamos trazer a nossa O destino das nossas cidades, né? Toda semana nós trouxemos uma cidade aqui desfilando no programa Walter Pereira Hoje nós vamos trazer a nossa querida São Luís do Maranhão Volta aí, vamos lá Tchau 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 É isso aí, a nossa querida São Luís do Maranhão Onde tem aquelas dunas, muito bonita cidade, a gente esteve lá E toda semana aqui, todo o programa Walter Pereira Vamos sempre exibir aqui uma cidade do Brasil, né? Semana que vem já vamos promover aí a próxima cidade que eu não sei ainda A produção vai, durante a semana vai, vamos conversar qual é a cidade que vamos trazer Semana que vem aqui no programa Walter Pereira, mais de 15 anos no ar, né? E falando sobre o que acontece todo dia na televisão, né? Eu acho o seguinte que, o que é que eles querem? Eles querem que continue, continue a pandemia Até dezembro, tá? Daí o cidadão não pode trabalhar, fica dentro de casa E o cidadão não pode trabalhar, fica dentro de casa, fica dentro de casa, fica dentro de casa, fica dentro de casa, né? Não sei quantos, 120 milhões para cada estado aí, né? Cada estado do Brasil, né? Para conseguir fazer, conseguir controlar essa pandemia aí que está acontecendo no coronavírus Pelo amor de Deus, né? Isso aí está virando uma farra já, já está virando uma bagunça, cara Tudo bem, está doente, vamos cuidar, tudo bem, mas está demais É muito, muito dinheiro, é muita roubalheira, cara Estão roubando o nosso dinheiro, não há quem aguente isso e não há quem pare com isso daí, cara Tá bom? Vamos trazer um bolero bonito aí Antigo não, não fala antigo, no passado, mas muito bonito para você Aí dos anos 70, dos anos 80 Para curtir comigo aqui no programa Walter Pereira Nesta dança maior Vamos lá, meu maestro Música Música Perro sobre de Gardênia Bem em tua boca Eu se vi embriagado Na luz do teu olhar Teu corpo é uma rima De amor e poesia Música Fácil é os seus cabelos Com a onda sobre o mar Teu corpo é uma cópia De Vênus Que provoca Inveja Nas mulheres Nas mulheres Quando me veem passar Até me veem as flores Música 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 Perfume de amor Perfume de amor Música Perfume de amor Perfume de gardênia Perfume de amor Rússia Angústia de esperar por ti Tormento de esperar-te, amor Angústia de não beijar-te mais Tormento de não escutar tua voz Não poderei esquecer Nossas noites juntos Alma Contigo Se foi a ilusão Angústia Periu meu coração Se foi a ilusão Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Eu ontem Eu ontem Sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Sonhei Que eu estava Em teus braços Ébrio de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus Eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Por que tive Que acordar Se a vontade Que eu tinha ainda Dormir e sonhar Sonhei demais E no meu sonho Eu vi Você voltando E como sempre Eu estava te esperando Com duas flores Nas mãos Para te dar Das duas flores Uma era branca Lembrando O amor sincero A outra flor Lilás Era saudade 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 Sim Das horas de amor Mesmo sonhando Você de mim De mim Partiu de novo Levou também O fim da esperança De ter na vida O amor Que desejei Quando acordei Em minhas mãos Senti toda a verdade Você deixou Deixou só por maldade A triste flor A flor De uma saudade É isso aí Programa Walter Pereira Sempre aqui na Prima TV Sempre às terças-feiras 21h em ponto Reprise Durante a semana toda Eu vou mandar o meu e-mail Para você Está na tela Meu e-mail Meu telefone Entre em contato Fala comigo Através do meu WhatsApp também Me ouvindo essa música Me lembrou muito Esse musical Esse bolero antigo Muito gostoso Os cantores aí Sensacional E falando em Falando em Falando sensacional A gente Tem que fazer Desmontar Trabalhar Você tem que sair de casa Não pode estar saindo de casa Por causa desse problema Você vem todo mascarado Vem para a televisão Faz o trabalho aqui Volta para casa Paga seus impostos em dia Porque Para esses caras Rapazes que não fazem nada Que não Olha Que não faz um projeto Um projeto Relevante Para a população Cara Vê se eles fazem alguma coisa Para você cara Você trabalha a vida toda Paga imposto a vida toda Para nada cara Né Felizmente esse país É assim cara Eu não sei com um dia Que vai mudar isso daí Eu não vou estar mais aqui Né Talvez o menino aqui na minha frente Então vai ver alguma coisa ainda Né Daqui uns 500 anos Tá bom Falando em coisa boa Coisa bonita Vamos trazer essa poesia Eu quero oferecer essa poesia Para todas as pessoas Que amam Né Para todas as pessoas Que gostam de alguém Muito É muito bonita Que amem de verdade Então para você aí Que está assistindo em casa Né Assista aí Essa poesia lindíssima Solta aí meu maestro Vamos lá Vamos Vamos Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Um sonho lindo Um sonho lindo Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho O sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Um sonho lindo Um sonho lindo Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um sonho lindo Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Tevei me falar O amor chegou pra mim Tevei me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Pode esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar É isso aí É isso aí Programa Balbo de Pereira de volta Depois dessa está aí você não mandou um alô Não mandou? Então passe a mão no telefone Manda uma mensagem de amor, de carinho Isso é muito bom Nós estamos precisando muito disso daí Manda sua mensagem de carinho e amor para quem você ama para vocês gostam, estão precisando muito disso aqui na terra hoje, pelo que está acontecendo no mundo todo aí. E Jesus, vamos rezar por Jesus nos proteger, para que possamos passar essa temporada, esse pesadelo aí, se Deus quiser. Tá bom? Vamos trazer essa música bonita aí, com aquele cantor italiano, Andréas Bozelis, cantando nessa terça-mão, o programa Walter Pereira, para você que está em casa aí. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estás perdendo o tempo pensando, pensando Por o que mais tu queras, até quando, até quando Estás perdendo o tempo pensando, pensando Por o que mais tu queras, até quando, até quando E assim passam os dias, e eu desesperando E tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás Sensacional, hein? A Jennifer Lopes e o Andréa Bocellis Italiano, tutti buona gente, né? É, meus avós são todos italianos, todos os italianos Geralmente falam com a, com as mãos, né? Com os braços, né? Por isso que aqui na Prima TV, o diretor aqui, o pessoal Da emissora aqui, nunca, nunca deu um telefone, um microfone De sorvetão pra mim, tipo Faustão aqui, nunca me deram isso aí Porque eu estou italiano, descendente de italiano, sangue de italiano Então tem que, tem que levantar os braços pra falar Tá bom, tá dado o recado? Gostaram do programa? Foi legal, não foi? Com muita calma, né? Com muita, com muita, com muita paixão Muita música bonita, poesia, enfim Tudo bem feito pra você que está em casa Assistindo a gente, não esqueça De sintonizar lá o YouTube Programa Valter Pereira Também através do nosso e-mail Do site da Prima TV São mais de 15 anos no ar Vamos ver até onde vamos chegar Até dezembro eu sei que vou Até dezembro agora é 2020 E espero que nosso país Tudo, eu tenho que falar do país Tenho que falar com o país Que é o futuro nosso O futuro dos nossos filhos, dos nossos netos Tende a melhorar, se Deus quiser Tá bom? Ponto final do programa de hoje Prometendo voltar na próxima terça-feira 21 horas em ponto Sempre aqui na Prima TV Que é a melhor pra você A melhor televisão Vamos trazer aí o nosso Amado Batista Encerrando com essa música Olha, sensacional Capricha aí Vamos lá Amanhece o dia Solidão é fera E eu aqui sozinho E eu aqui sozinho Nesta longa espera Neste quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas Desbotaram todas Com o pranto Que chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ânsia de encontrar Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo amor que eu tenho pra lhe dar Música O meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo o amor que eu tenho pra me dar